E aí E aí Ré É isso? Ré Não é, é um tipo de almas É, é o meuas É isso, você irá ao meu por favor? É, eu gosto de dividir Não esquece de me ouvir Eu queria ser uma espécieira para fazer um tipo de arte da gente. Eu acho que é necessário que a gente subiu o seu lugar, que é que eu esteja. Eu acho que você não sabe se sabe sobre isso. Sim, eu respondi. Apenas você pode me fazer um pouco. Eu acho que é o meu jeito. Você está me sentindo? Você acha que você gostava de fazer uma espécieira? Você está que sou uma espécieira? Bem, eu acho que você é um homem mais grande. A história é o suficiente. A gente espera o que você está esperando. Não parece que você não tenha nada de sair. Bem, sim. A gente não vai para a passagem para a passagem do caminho. É uma coisa diferente. Vamos lá. Sim. A gente vai para a casa de um grande espelho de um palco que está lá. Então, você está preparando? Então, vamos lá. O que você está fazendo? Eu não sei se preocupar, mas o Besse-Mil não está mais tentando. Não tem um poder de esse território. Eu também posso usar o caminho de longe de um caminho. Os caras de Salamanduera não estão em uma espécie de 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 uma espécie. Ou seja, eu vou fazer o trabalho para fazer uma espécie de uma espécie de uma espécie de uma espécie. Bom, vamos lá. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?